Só a gente anda aí, né, meu patrão? É, tamo dando uma organizada aqui nas coisas, né? Pra testar a rede escarralo, pra testar certo. Nem que me falaram mesmo, então eu ia deixar assim que você disse que era mais bonito, né? É. Ei, me tire uma dúvida, essa aqui é uma mangueira específica, né? Uma grossa. Mangueira, aquelas mangueiras mais previsíveis que vendem no... Mas não é todas não que cabem não, né? Oi? Não é todas que cabem não. É porque tem umas que é mais... Fina. Fina. Eu fui lá tentar me bater com salcante, só consegui botar as daqui, né? De mais maneira. Dessa conta mais... Que é a menorzinha. Aqui é a linha, né, mangueira? Eu tô ligado, né? Eu tô dizendo no meio, tá entendendo? Uhum. Essa aqui, ó. Olha a marra lá aí. A marra disse que queria sair no rio. Né, marra? Não, hoje aqui... Hoje aqui tá parecendo que tá dando dinheiro. Olha, daqui a pouco a polícia aqui, olha a marra, chega ali, ó. Olha, molequeira, tá ali, ó. Hoje tá parecendo que tá dando dinheiro aqui, ó. Vamos de cavalo. Isso não, moral. Diga aí. Diga seu nome, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. Por vídeo, rapaz. Capa louca, ah. Aí, é por... Capa louca aí o nome dele. Esse aqui é um auxílio a novo que chegou aqui hoje. Bem que você falou que tava precisando de um estagiário, né? É, estagiário. Fala, minha rapaziada, badarona área. E no vídeo de hoje, rapaziada, mais um vídeo aí de doma pra vocês. Aqui com o nosso parceiro, Sávio Santos. Do CT, Sávio Santos. Sávio Santos aí, tá fazendo aí um quadro com a gente, tá saindo aqui todas as 11 horas da manhã, na sexta-feira. A gente já lançou dois vídeos aí, se você não assistiu ainda, o cardzinho vai tá passando aqui em cima. Sávio Santos aí, pra quem não sabe, já montou pra patrão, agora tem o próprio CT. Correto? Sim, senhor. E o animal de hoje, Sávio? O animal de hoje é o... Cafame Steel. Cafame... Cafame Steel. Cafame Steel. É o único... Diego Steel, o é o... Descafame. Não entendi, né? E hoje a gente vai mexer com ele lá na pista, vai mexer aqui, lá na pista, né? E esse potro, tá com quanto tempo de doma, Sávio? Ele tá com aproximadamente uns 45 dias. Então, potro com 45 dias de doma. É, já tá um pouquinho avançado. Aí hoje nós vamos botar esse brilhão aqui, que é um brilhão grosso, desse, só que é meio torcido. Esse já não é o mesmo da outra vez, o outro era liso. Isso, ele começou igual com a... com a potra, né? Só que eu vou botar na potra de manhã e hoje eu não vou pegar ele, eu vou pegar ele. Tô entendendo. Os dois tem o mesmo tempo, né? Mas o seu brilhão mesmo. Certo. Despaçador bom. É... Barbelinho, corinho. E um pouco do sítio, que ele já tá... Aquele já é como aquele é liso, ele já tá um pouco sabido, aí tá meio que segurando, querendo morder. Sim, já tá se protegendo daquele, né? É. Aí esse, no caso, é um mais, podemos dizer assim, um pouquinho mais rigoroso do que o outro. Um pouco severo, vai. Entendendo. Vou botar pra fechar a boca hoje. Hoje vai andar pra fechar a boca. Deu os bens, dois anos e alguns meses, né? É dois anos e meio. Dois anos e meio. Mandar um porta-abraço aí pro amigo meu. Meu amigo Robson, que ele sempre acompanha a gente lá no canal. Tá sempre aplaudindo meu trabalho, elogiando. Então, salva aí pra Robson. E onde ele é? De Itaporanga. De Itaporanga. Na Terra Natal. Robson de Itaporanga. Sempre acompanhando aí o trabalho de nosso amigo Sávio. Se você quiser também tá vendo um pouco mais do trabalho dele, vai lá no Instagram. Sávio Santos, 011. E quem tiver suas dúvidas aí, é só perguntar a Sávio, que o Sávio vai tirar um tempinho pra responder as dúvidas de vocês, viu? Esses dois não andam junto não, né? Claro. Esse bicho é meio safado. Garanhão é garanhão, né? É o garanhão é garanhão. E aí, vamos. Vamos. E hoje vai ser o terceiro dia aí de Doma. Se você não viu ainda os outros dois vídeos. Como eu falei, vai estar aí em cima aqui do card. E Sávio, agora a gente vai começar, é macho, né? Nome, Tafeme Estil. Ele é Diego Estil, uma égua Veste Tafeme. É a mesma linhagem daquela Cafame Roxa. Sim. A linha baixa dele é essa, entendeu? Sim. Ele é um ponto que tem aproximadamente um mês e dez dias de trabalho. Tá com um brindãozinho. Dê, fecha a boca. Lembrando também em Badaró. Às vezes, as pessoas vêm me perguntar tudo. Ah, qual brindão devo usar? Meu cavalo está apresentando uma dificuldade assim. Pessoal, não é o brindão que faz o cavalo. Entendeu? O que faz o cavalo é o que você tem em sua mente. É a gente ir em busca de conhecimento. Treinar um cavalo bem treinado. Tomar. Aí o resultado vem. Não é um brindão, não é um breque. Não é um arreio que faz o cavalo. O que faz o cavalo é o conteúdo que você tem em sua mente. O que você passa para o cavalo. E uma coisa que é importante. Tem muita gente aí que vê. Aí pensa que aquilo vai funcionar no animal. Só que é o seguinte. A gente tem exatamente o trabalho de um amassador. Cabe ao amassador, no caso, que tem mais experiência com isso. Para deixar o cavalo em ordem não. Porque não é qualquer pessoa que monta, que sabe montar. É como eu costumo dizer o seguinte. E é diferente, olha se você concorda comigo. É diferente um cavalo pronto para um putro. Com certeza. Um montador, até um montador. No meu ver, é diferente. Com certeza, né? Mas para a gente que já mexe com o cavalo no dia a dia. Eu tenho quase 11 anos profissionalmente. Trabalho com o cavalo. Então para mim eu tenho uma facilidade. Porque uma pessoa que está iniciando tem dois ou um ano. Ou seis meses ou uma semana. Como eu só mexo com o cavalo. Eu tenho uma facilidade. Não é que eu sei de tudo, jamais. Mas que eu não sei de nada, quem sabe de tudo, é o cavalo. Cada dia ele me ensina. Eu fiz curso com o Vitor Mauri. Fiz curso com o Django Salgado. Fiz um curso online com o Django. Fiz curso com o Steven Bezerra. Fiz dois. Fiz alguns estágios com alguns amigos meus. Exemplo Negão do Pina. Um amigo meu também, que é um grande treinador de cavalo, chamado Miquita, da Paraíba. Aprendi muita coisa, mas o meu maior professor, quem me ensina, é o cavalo. E é diariamente, né? Diariamente. Cada cavalo me diz como ele quer ser trabalhado, entendeu? Tem cavalo que gostei aqui, já tem cavalo que não aceita. Tem cavalo que é duro de frente. Tem cavalo que é mais mole de lado. E cada cavalo tem um estilo e uma performance diferente, né? Lembrando sempre também, uma coisa importante, proteção. Não importa a marca, não estou fazendo propaganda aqui de marca de proteção não, mas é sempre bom destacar isso. O cavalo, para trabalhar, ele precisa ter uma proteção. Não, eu não botei essa dos pés, porque aqui, como dá para ver, está chovando muito. Aí vai fazer muito meloto e eu vou trabalhar hoje o básico, não vou trabalhar avançado. Mas a proteção é muito importante. O que acontece? O cavalo bate um casco em uma articulação, ele se machuca, ele não quer mais fazer o movimento. Então isso é muito importante. Aí eu vou iniciar esse ponto aqui. Atencer ele, porque ele está parado. Botando no circo. Já mexeu em alguns animais, o circulozinho já está semi-desenhado. Botando ele no circo. Fiz na nuca dele. Cobra. Está meio duro, está. Está indo frio. Você vê, meu povo? Cobra. Dá uma checada na nuca dele, porque ele está meio duro. Aí. Cobra. Você deu folga. Cobra. Você deu folga. Cobra. Você deu folga. Cobra. 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 Você deu. Cobra. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Eu estou construindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Paro Puxo para trás Alivio E é isso E agora A gente vai continuar Sucessivamente As manobras não ficaram tão boas Porque a pista não está ajudando Esse cavalo é um cavalo de alto potencial Muito inteligente Está bem adiantado É uma pena que Tem pouquíssimo tempo, né Sá? Tem pouco tempo É uma pena que eu não estou podendo mostrar A metade Do que ele sabe fazer Esse cavalo dá show Mas já deu para mostrar um pouquinho Para não deixar nossos Tendo espectadores Sem conteúdo, né? Sem conteúdo E depois nós vamos estar trabalhando Está melhorando cada dia mais E é isso, galera Devagarinho Obrigado a todos aqueles ali Todos aqueles aí Que tiraram um pouco do seu tempo Inclusive ontem eu postei um vídeo no Instagram Eu fiquei surpreendido Levando quase 160 curtidas É uma rima do comentário E eu fico até emocionado Porque eu sou Tabaré Não sei essas coisas Né? Agradeço a todos aí Que me acompanham Que me seguem Que vão lá Que me perguntam Às vezes eu peço desculpa também Que eu não posto atenção A todos Que eu Às vezes estou ocupado Nem sempre estou num lugar bom de área Mas é isso, galera Obrigado Espero que vocês tenham gostado E depois nós volto Com mais outro conteúdo É show Meta para esse vídeo De like 2 mil tá bom 2 mil likes, pessoal Lembrando de estar seguindo aí Nas redes sociais Tanto a mim Você já sabe Embadarão da R&H E Sávio Santos Sávio Santos 011 Tudo junto aí no Instagram E lá ele também posta Muito conteúdo de doma Inclusive alguns animais Ele postou até recentemente Um animal que saiu Da cela dele Né? Aquele cavalo baio, né? Ele é um filho de sérgio Ligue Circa É um cavalo de um Cliente que comprou Tá lá no Manaus O cara tá dando show Derrubando Foi o que eu dormei Me iniciei nesse boi Porque não deu tempo Mas é como fala, né? A base é o É A base é o principal Com certeza, né? Se não tiver a base Não tem nada Não é uma coisa Se você querer fazer um prédio De 18 andares Você começa da cobertura Ou começa da base? Da fundação? Tem que começar É da base, né? Então E esse foi um pouco mais do vídeo, pessoal Pode finalizar E rapaziada Mais um dia aí De Doma Só reforçando pra vocês aí Que tá saindo vídeo De Doma Todas as sextas-feiras Às 11 horas Certo? E tá saindo também Vídeos diários Às 11 horas Aqui no canal E pessoal Chega até ser apelativo Mas isso ajuda bastante A questão de você Tá seguindo a gente Nas redes sociais Você tá se inscrevendo No canal também E você tá deixando O seu like Porque Queira o que não queira A forma que vocês Podem ajudar a gente É dando esse incentivo, né? Acompanhando o nosso trabalho Tanto meu Quanto o de Sábio Até porque Assim, no meu ver É um conteúdo bacana Que se fosse eu Eu, graças a Deus Tenho o privilégio De estar assistindo aqui E tenho o privilégio também De estar repassando pra vocês Então É um conteúdo sensacional Que, por exemplo Eu garanto que Sábio Não teve essa facilidade Vamos dizer assim Nada, na época Quando eu comecei As coisas eram tudo difíceis Não tinha esse Um meio digital Porque hoje em dia Tem várias plataformas digitais É curso online É Pessoas Que vai pro Instagram Postam uma coisa Ajuda Até porque comecei Eu comecei sozinho Só tinha Uma pessoa Que me enxercavada Na minha região Eu saia da minha casa Até ia pra lá Com sofrimento Dava banho No meio mundo de cavalo Pra poder montar Nenhum cavalo Assim mesmo Era duelo E aquele negócio Né pessoal Quem quer Tem que correr atrás E quando você batalha Pode ter certeza Que Deus Te ajuda De alguma certa forma Às vezes as coisas Não estão dando certo aí Mas eu lhe garanto Que ele tem um plano Bem maior do que você espera Com certeza não A gente tem que botar Deus acima de tudo É o que eu digo direto Eu não tenho nada Nada não é meu Tudo é de Deus É Deus que me deu Eu não sei de nada Não sou melhor do que ninguém Tudo aqui é Deus que me deu Se eu trabalho Nesse cavalo assim O pessoal gosta É Deus que está me abençoando Espero que a galera goste Vai ter crítico Mas pra mim Quem me critica Só me incentiva E vamos finalizar o vídeo O vídeo foi esse Se você gostou Tamo junto Valeu E é nóis E é nóis E aí